Os casos de dengue estão chamando a atenção, Mato Grosso do Sul tem vários municípios na lista vermelha das cidades com alta incidência da doença e a gente vai exibir agora uma reportagem especial preparada pela Tati Simon acerca deste cenário da dengue aqui na nossa cidade e em todo o estado. Uma doença que todos os anos precisa ser combatida, especialmente nesta época do ano, entre o outono e o inverno. Fortes dores no corpo, no fundo dos olhos e febre alta. Clássicos sintomas de dengue. E esses sintomas o Fabrício Floriano conhece bem. O pastor já teve a doença por três vezes. Essa parece que foi um pouquinho mais difícil e eu senti muitas dores. Fiquei uma semana em casa, eu não cheguei a ser internado. E foi muito difícil. Muitas dores no corpo, náuseas, um cansaço exagerado, algo assim muito complicado. Só quem passou pela dengue, eu não tive covid, mas quem teve covid diz que a dengue, covid e a dengue, diz que a dengue parece que ela traz um cansaço maior no corpo. Foi recente. Semana passada eu fiquei afastado das minhas funções e foi muito difícil. A gente ouve muito falar sobre, ah, você tem que cuidar do seu quintal. O meu quintal é pequeno, praticamente não tem nada, não tem nada de terra, não tem nada acumulado. Mas pode vir de um vizinho que, por estar desatento, não cuidar da sua casa, também, né? A gente nunca vai saber exatamente de onde vem. Fabrício ainda estava se recuperando da dengue quando o sogro dele também foi diagnosticado com a doença. O seu Edson teve um quadro ainda mais grave. Ele conta que as plaquetas despencaram e, por isso, precisou ser internado. A experiência não é muito boa, né? Porque eu passei por um covid e, após o covid, eu tive a dengue. A dengue, eu achei ela pior do que a covid, porque ela derruba, dá muita dor no corpo, muito mal-estar. Tem alguns casos que tem a dengue hemorrágica. Eu não tive a dengue hemorrágica. Eu só tive a dengue, muita febre e muita dor no corpo e fiquei quatro dias internado, tomei muito soro. Essa dengue, ela derruba, realmente, ela derruba. Dá uma fraqueza, você tem uns calafrios, muita dor no corpo e ela traz algumas sequelas. Por exemplo, no meu caso, eu estou com alergia no corpo. Eu mostrei aqui para você, aqui no braço. Então, ela traz alguns sintomas de alergia, uma coceira no corpo terrível. Mas eles não estão sozinhos. São 398 treslagoenses, vítimas do mosquito Aedes aegypti, que tiveram dengue somente neste ano. As estatísticas levaram Tres Lagoas ao ranking dos municípios com mais incidência da doença. No radar da Secretaria Estadual de Saúde, Tres Lagoas aparece na lista vermelha. A capital, Campo Grande, lidera com mais de 3.400 casos prováveis da doença. Depois aparece São Gabriel do Oeste, com mais de 1.700 registros. Amambai, Chapadão do Sul, Dourados e Ivinhema, com quase mil notificações. Ribas do Rio Pardo, com mais de 690 casos e Tres Lagoas, com 688 ocorrências. Apesar da classificação, o cenário ainda não é de alerta em Tres Lagoas, segundo o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Hoje nós ainda temos casos notificados ainda, mas não estamos nem em surto, nem em epidemia. Estamos com números dentro do esperado, mesmo que nesse período mais seco e frio, mas ainda temos notificações desse caso das doenças. Apesar de nós estarmos no vermelho também, já na incidência alta, mas ainda em relação a outros municípios menores que Tres Lagoas, nós estamos numa situação melhor, mas não confortável para esquecer de fazer as atividades. As nossas visitas domiciliares, os nossos bloqueios, todas as ações estão sendo feitas. Nós estamos no Vila Aro, o bairro que mais tem registrado casos de dengue em Tres Lagoas nas últimas semanas. O município, inclusive, já tem um saldo de quase 400 casos da doença desde o início do ano até agora. E parece que foi somente o mês de junho chegar que as temperaturas caíram e também os cuidados preventivos diminuíram. Porque é nessa época do ano em que os moradores costumam relaxar e deixam de olhar para os próprios quintais. Justamente para reverter essa tendência, foi que o governo do estado lançou a campanha da Semana de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. A ação será realizada entre os dias 20 e 24 deste mês. Todos esses depósitos ficam o ano inteiro ali. Então você precisa ter atenção mesmo nesse período e fazer a manutenção pelo menos uma vez por semana. Vamos aderir à Semana de Conscientização que o estado lançou, 20 e 24 agora de junho. Então fazer ação em todas as nossas unidades, em todo o município, chamando a atenção da população para nos ajudar nesse período, para lembrar que dengue também mata. Corre que muita gente associa dengue ao verão, que é marcado por chuvas e altas temperaturas. No entanto, é durante a estiagem que os cuidados devem ser redobrados. E não custa lembrar, se tem planta em casa, coloque areia no vazinho. Onde tem pet, precisa lavar e trocar a água do animal todos os dias. Limpar as calhas e cobrir todos os cantinhos que podem servir de acúmulo de água também é tarefa básica. Casa e comércio são o maior número de focos encontrados, principalmente nesses depósitos que eu te falei. Depósitos domésticos, depósitos que você consegue fazer manutenção. Os bairros da periferia têm encontrado um pouco mais de focos, mais altos nesse último Lira. Vila Aro está alto, Vila Piloto, a região aqui do Jardim Dourados, a Jardim Atenas. Então sim, a gente tem vários bairros das cidades que o índice está um pouco elevado e que tem maior número de casos prováveis de dengue nesse período. Alcides, o que preocupa mais? Casa que mora gente e eles não cuidam da própria casa, do próprio quintal ou casa desocupada para aluguel, para venda e que está ali parada? A casa que tem morador, que não se preocupa ou que fica muito fora de casa, que sai às 5 da manhã e volta só depois do expediente e que a gente não consegue fazer essa visita. A casa para aluguel e venda, a gente tem uma parceria com os sindicatos imobiliários e corretores. A gente pega a chave todos os meses e faz as visitas, vai lá, olha, eles têm vedado os vasos, vedado os ralos. A gente tem muito pouco, poucas vezes você encontra um foco nesses locais. Sempre está bem cuidado. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, Três Lagoas registrou 398 casos confirmados de dengue. São mais de 7.500 em todo o Mato Grosso do Sul. Doze óbitos também foram registrados em sete municípios do estado. Nenhum foi em Três Lagoas.